Fala, meu bom, como é que vai, meu querido? Como é que você está? Eu estou ótimo. Bicho, tá acontecendo esse negócio aí do Maduro, que ele veio pro Brasil, né? E o pessoal entrou em pânico, que falou, ai meu Deus, não sei o que e tal. E eu falei, cara, eu nem tenho, vou ser bem sincero contigo, cara. Primeiro, assim, que eu não gosto de ficar cobrindo política nacional, que é um saco isso daí, tá? Segundo, cara, porque eu não tenho muito o que falar não, bicho. Eu não tenho, tipo assim, o que eu vou falar disso, assim, do Maduro vindo no Brasil, sendo recebido com pompas de líder de Estado e tal. Mesmo ele sendo um ditador assassino, né? Possivelmente ligado ao tráfico internacional de dorgas, né? O que eu posso falar disso, cara? Eu não... As pessoas no Brasil, ontem e hoje, os caras só estão falando disso, né? Os caras estão chocados, falando, meu Deus, que absurdo, que não sei o que e tal. E todo mundo extremamente chocado, cara. E eu olhava, assim, e eu tava vendo a TV também, eu tava assistindo o R7, cara. E os comentaristas tudo chocados, e o pessoal da Globo também, do G1, chocado. E me pediram pra falar um pouco sobre esse assunto, mas, assim, o... Eu vou falar o que, cara? Nem o... O que que eu vou... Eu vou falar o que pra ti, cara? O que que eu vou comentar disso aqui, cara? Hein? O... Hum? O que que eu posso comentar... O único comentário que eu posso fazer é o seguinte, cara. Tu esperava o que, meu bom? Hum? Você tava esperando o que? Você tava esperando alguma coisa diferente da tua administração? Você realmente, você tava esperando alguma coisa diferente? Você esperou que o Maduro ia chegar aqui? Ia ser preso e ia ser... Ia ser julgado por uma corte internacional? Sério isso, cara. Você realmente achou isso, cara. E é muito estranho, cara, porque tu vai ver... Eu tava acompanhando os jornais ontem e hoje, da grande mídia, né? Da velha mídia, que é aquele pessoal social-democrata. E todo mundo chocado, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, nessa matéria do G1. Tá? Só lembrando que se tu quiser se inscrever, se inscreve aí. Eu tenho que pedir pras pessoas se inscreverem. Se inscreve no canal. Deixa um like no vídeo aí, cara. Mas eu tava vendo, pô, o G1 aqui lançou uma matéria. Discurso desastrado de Lula sobre Venezuela. Tira fora o De Cúpula. Daí tem toda uma matéria falando, né? Das falas dele, papapá. Daqui uma foto. Olha que imagem... Olha que imagem maravilhosa. Olha só que... E aí, cara? Não, não tem... E aí eu vou falar o quê, meu bom? Não tem o que falar tanto. É isso aqui, ó. É isso aqui o esperado, ó, meu bom. Isso aqui é o esperado. Eu não... E eu fico assim pensando, né, cara? Que... Eu fico surpreso, sabe com o quê, cara? Eu não fico surpreso com isso aqui. Isso aqui já era esperado, pô. Todo mundo sabia que ia acontecer isso aqui, cara. Eu fico surpreso com as pessoas que realmente achavam que ia ser diferente, tá ligado? Do pessoal que o cara... Realmente o cara caiu no negócio da frente ampla. O cara embarcou nessa, bicho. Tem muita... Tem muita gente, cara, que embarcou nisso aí. Não. Frente ampla. Não sei o que lá e tal, né? Tá aí, né, meu bom? É isso aí, ó. Vamos ver o que o Lula disse. O presidente brasileiro afirmou que a Venezuela precisa divulgar sua narrativa sobre a situação política e econômica do país para fazer frente às narrativas construídas por opositores no cenário internacional. Tá? Isso aqui, ó. Só vou fazer um breve parênteses, tá? Isso aqui faz parte do negócio do materialismo histórico dialético lá. Que é o seguinte, cara. Cansa, cara. Cansa explicar isso aqui, cara. É o seguinte, cara. Essas pessoas dessa agenda ideológica, tá? Eles não acreditam que existe a verdade. Eles não acreditam que existe uma verdade única. Não acreditam que a verdade independe do pensamento humano. Eles acreditam que tudo na verdade é narrativa. É tudo narrativa, tá? As mortes que estão acontecendo dentro da Venezuela, isso aí, na verdade, é uma narrativa. Ou, tipo assim, pode até estar acontecendo o fato, tá? Só que o fato, né? Pra esse pessoal dessa área ideológica, ele não é tão importante. O que importa mais é a narrativa, né? Então, porque quando você muda a narrativa, você muda uma interpretação do fato, né? Então, por exemplo, se você matou muitas pessoas de fome, Por causa, se você gerou uma tragédia por causa de mais um ditador bolivariano, Em vez de você reconhecer, olha, matamos pessoas, você pega e diz o seguinte, Não, mas isso aqui é uma vitória contra o imperialismo. Isso aqui é um negócio anti-imperialista. Ou seja, você justifica crimes hediondos contra a dignidade da pessoa humana Através de um malabarismo retórico das narrativas, tá? Sempre foi assim, cara, desde sempre. Então, esses governos, assim, desse tipo, quando eles se instalam, eles matam um monte de gente, Mas eles nunca veem isso como um problema. Porque isso aí, eles inventam uma narrativa e passam por cima dos fatos usando a narrativa. Por que que tá? Você tem que pensar com a cabeça do cara. O cara, ele não acredita no fato como um garantidor da verdade. O que ele acredita que é garantidor da verdade é a dialética da narrativa que ele tá inventando, Inventando, no caso, interpretando sobre o fato. Porque o que não importa é o fato, importa é a interpretação do governo sobre o fato. Tá me entendendo? Então, por isso que ele fala, usa esse termo aqui de narrativa, né? E isso vale, cara, pra muitas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes o cara vê um... Um cara negro consegue um emprego num lugar, Daí o cara, tipo assim, vê se tu pode interpretar esse fato como algo bom, Que o cara conseguiu um emprego, Ou tu pode pegar e gerar uma narrativa que existe uma exploração do negro pelo branco, Que existe o racismo estrutural. E o racismo estrutural é narrativa também, tá? É tudo construções de narrativas que são feitas pra que as pessoas não consigam enxergar o fato de uma maneira bem clara. É tudo... Eles veem a realidade como um jogo de narrativas, tá? Não... Mas o que ele disse? Acho que cabe a Venezuela, companheiro, mostrar sua narrativa. Não sei imitar o cara. Para que possa, efetivamente, fazer mudarem de opinião. É preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que conversamos, a sua narrativa vai ser melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Disse o Lula no microfone e fala endereçado diretamente a Maduro. Ele completou aqui, ó. É inexplicável um país ter 900 sanções porque outro país não gosta dele. Na verdade, não é só questão de não gostar dele, né? Tem a questão das violações de direitos humanos e tal. Isso aqui, por si só, ó. Isso aqui já é uma narrativa, ó. Existem 900 sanções porque um país não gosta dele. Então, você pegou o fato e transformou esse fato num... Olha, esse país não gosta desse outro. Então, tudo o resto que inclui uma série de crimes aí, isso aí não importa. Ele reduz, né, na narrativa, a um país não gostar do outro. Então, como um país não gosta do outro, ele vai lá e impõe sanções. Isso é muito injusto, companheiro. Eu, cara, eu não consegui nem ficar bravo com isso porque... Pra mim, cara, esse é o negócio que eu já vi tanto isso, cara. Já, 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 cara, é... Chega a ser cansativo, cara. Eu já tô num modo, assim, de simplesmente ronquipil, cara. Eu, pra mim, eu acho... Eu já acho engraçado, cara, tá? Sei que o pessoal fica a pé da vida com isso, cara, mas simplesmente, cara, eu... Eu perdi minha capacidade de ficar indignado com isso porque eu já vi tanto isso, né? Essa coisa de construção de narrativas e tal que... Pensa, cara, eu tô, cara, há uns 15 anos dentro de um curso de humanas, tá? Entre graduação, mestrado e doutorado. Então, eu conheço, eu sei como ele funciona, tá? Então, não é uma grande novidade pra mim, meu Deus. Não, cara, é... É mais do mesmo, né, cara? É cansativo, né? Acho que está nas suas mãos, companheiro. Construir a sua narrativa e virar esse jogo para a Venezuela voltar a ser um povo soberano. Onde somente seu povo, através de uma votação livre, diga quem vai governar o país, né? Aqui, votação livre, né? Ah, Nando Moura... Ah, cara, não dá, cara. Então, é isso aí, né? É só isso que precisa ser dito. E nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Ou seja, quem causou o estrago na Venezuela não foi um novo Solano Lopes da vez. Não foi um bolivarianismo. Não, não. Foi o inimigo externo, né? Foi as forças imperialistas e tal. É aquela coisa toda narrativa de sempre que, que nem eu disse, cara, eu... Eu não tenho o que comentar não, meu bom. Eu simplesmente... Foi isso, né? E o que eu fico em... O que talvez me cause um pouco de surpresa, né? É que as pessoas não veem isso, né? As pessoas... As pessoas acharam que ia ser um negócio diferente, cara. Porra, cara. E daí tu vê isso aqui, ó. Os caras do G1, ó. Discurso desastrado de Lula sobre Venezuela tira foco da cúpula. Daí outro aqui, ó. Em Brasília, presidência do Uruguai e do Chile dizem discordar de Lula sobre Maduro. Daí Folha de São Paulo. Uruguai e Chile condenam fala de Lula. O pessoal da Folha de São Paulo em pânico, né? O pessoal... Pô, sociais democratas aqui, ó. Que o valor econômico. O Chile engrossa coro do Uruguai contra declarações de denine na Venezuela. Também outro. Outro, o pessoal aí da Bolsa de Valores e tal, né? O pessoal que acompanha mais o valor econômico, né? E também chocado que não sabia que ia acontecer isso aqui. Outro aqui, ó. Foia. Foia de São Paulo, né? Uruguai e Chile condenam fala de Lula e Maduro sobre criação de narrativa na Venezuela. Né? Quer dizer, o pessoal chocado. Vamos ver o que o R7 tá falando aqui, ó. Vamos ver. Vamos dar uma olhada no R7 também. Aposto que ele vai tá chocado, que não sei o quê. Marca o temporal, tá? O R7 não tá preocupado aqui. Não, não tem... O interessante, o R7 cagou total pra isso, cara. Por que isso, cara? Câmera dos deputados... É... Neymar... Padilha... Confira a aeronave luxuosa de Neymar. Opa, vamos ver a aeronave luxuosa do Neymar, pô. Pô, cara. Vou dar uma olhada na... Olha, simplesmente a... 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 Não, acho que tem outra matéria interessante. Pô, o R7 tá interessante aqui, cara. Pô, cara. Que da hora, cara. Neymar tem um jatinho de mais de 200 milhões. Confira imagens da luxuosa aeronave. O dono de um Falcon 900 LX. 200 milhões, cara. Eu queria ver o interior aqui. É, mais ou menos também, né, cara? É, cara. Sei lá, cara. Tá, mas não é esse o foco do vídeo aqui, cara. Eu não vou ficar vendo a aeronave do Neymar aqui, cara. Também não quero... Vou dar uma olhada depois nessa... Bah, esse carro aqui, ó. Só fazer um parênteses. Eu já vou sair disso aqui, tá? Eu já volto pro assunto que eu tava falando. Esse carro aqui, cara, é caríssimo hoje em dia. Porque esse aqui, ó. Este é o Padboy. O Padboy, ele era um... Foi uma edição, aqui diz ali, ó. Lançado em 1965, né? Que ela é uma edição... É a edição do Fusca que ela é mais pelada que tem. Mais pelada mesmo, se eu não me engano, nem... Essa edição do Fusca, se eu não me engano, ela não tem nem medidor de combustível. O medidor é tipo... O medidor é na frente é uma vareta que tu puxa e vê. Não é que nem o... É, né? Eu não me lembro. Eu acho que sim, tá? Mas é um veículo bem básico, tá? E por ele ser tão básico, hoje em dia, ele é raríssimo, né? E ele vale um dinheirão absurdo, né? O Fusca Padboy. Diga-se de passagem. Pô, que da hora, cara. O que que é isso aqui? É um DKV? Um DKV. Carro popular no governo Collor. Esse aqui é um entreguista morto, cara. Meu Deus do céu. Que vergonha que chega a dar de o Dom Pedro aqui atrás na foto, cara. Deve estar envergonhado, cara. É o Dom Pedro ali, tá? Se não me engano, esse aqui é o Dom Pedro I. Parece o Dom Pedro I. O Ninho. Pô, top, top. Pô, esses aqui não. Eu não gosto muito dele. Se bem, o gol quadrado é meio esquisito, né? Tá, mas voltando ao assunto. Oh! Voltando ao assunto aqui, ó, cara. Vamos ver. Que carro que ele tá dentro ali, cara? Parece um Fiat. Mas não sei que Fiat é esse. Após que eles lançam a redução de imposto. Tá dentro de um... Parece um Fiat. Aquilo ali parece um Fiat. Pelo logo do Fiat. Agora, qual Fiat é esse aí? Eu não sei, cara. Mas voltando ao assunto, né? Corta a bolinha. Então, voltando ao assunto aqui. A matéria já me puxou. De volta pro assunto, cara. Então, eu... Que nem eu disse, cara. Não há muito o que ser falado. O que me surpreende, talvez, É que o pessoal da grande mídia ficou chocado. O pessoal achou que não ia ser desse modo. Eu acho que talvez os caras realmente caíram no discurso democrático. Tá aqui a democracia. Tá aqui a democracia. É muita democracia. Ó. É isso aí, né, cara? A democracia é isso aqui. Essa aqui é a imagem da democracia, né? O pessoal eleito aí pela... Ganhou nas urnas, né? Em processos onde as maquininhas aí, né? Coincidentemente, dois países, né? Que possuem máquinas de votação eletrônica, né? Né? Então, bom. Se é uma máquina eletrônica, Evidentemente, é uma máquina muito mais confiável que a sala de papel. Até porque eu não posso falar mal da caixa mágica de votação. Porque isso não dá problema com a justiça. Porque a justiça me obriga a aceitar que não tem problema nenhum. Você não pode perguntar... Ah, não, 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 não. Ah, mas as Forças Armadas fizeram uma análise e disse que tem uns pontos escuros que não puderam analisar. Não, mas isso aí não importa. Não importa. No fim das contas, cara... No fim das contas, é aquela coisa do... Isso eu já falei também em outros episódios, tá? O que é a Venezuela, né? A Venezuela é mais um país que segue a tradição da América Espanhola, né? Que segue o negócio lá que eu chamo de ciclo bolivariano, tá? Porque eu acho que começou com o Simão Bolívar isso, né? Que é aquele negócio assim do... Vamos lutar contra o imperialismo, né? Vamos lutar contra o imperialismo. Nós precisamos lutar contra o imperialismo. Deu o que acontece. A população vai lá, da América Espanhola, coloca um ditador sanguinário assassino maluco no poder em nome da soberania nacional, em nome da luta do anti-imperialismo. O que esse ditador faz? Mata a população inteira, uma boa parte da população, leva a população à desgraça, à fome, a doenças, uma série de mazelas, né? Põe a culpa no imperialismo, obviamente, né? Dá uma jorjada ali, leva o povo à desgraça, e daí perde e sai do poder. Basicamente esse é o ciclo que começou lá no... Desde o Bolívar, depois passa pelo Solano Lopes, depois isso aí passa pelo Chávez, agora tá no Maduro, isso passa também lá na... pelo ciclo da Argentina, durante o regime militar e tal. Eu não sei qual é que é a vontade que o pessoal da América Espanhola tem de matar o próprio povo, né? Então eu não sei qual é que é o... por que é isso. Não sei por que é isso, tá? Realmente não sei, tá? E... E é uma tendência, cara, que eu acho que vai continuar assim pra sempre, tá? Esse cara aqui não... Esse aqui é só mais um, tá? Esse cara é mais um, tá? Ele é mais um dessa tradição da América Espanhola de eleger líderes que matam o seu próprio povo em nome de um anti-imperialismo, né? E daí muita gente, quando olha pra situação da Venezuela, o cara diz assim, não, porque... Isso aí você vê nos canais dos Melancia, né? Não, porque a Venezuela é um exemplo de luta anti-imperialista, né? É uma luta anti-imperialista. Isso aí não só nos Melancia, mas você escuta nos... nos canais do YouTube desses comunistas, né? Comunista, identitário e tal, né? Que na verdade não são comunistas, eles são úteis ao sistema capitalista e tal, mas isso é um outro ponto, né? E... E eles falam, não, porque a Venezuela é um exemplo de luta anti-imperialista, né? Eu falei, eu posso até concordar contigo, olha, de fato existe um anti-imperialismo aí. Só que é o seguinte, meu bom, eu te faço a pergunta, cara. Será que valeu a pena? Hum? Valeu a pena? Perguntando. Aí depende, cara. Depende, porque se tu pensar pelo ponto dos líderes, daí valeu a pena, assim, porque eles se mantiveram no poder, eles têm o controle completo do país, então pra eles vale muito a pena, né? Agora, vale a pena pro povo desses países, hein? Vale a pena esse cara aqui no comando desse país, vale a pena pro povo, né? Se valer, esses caras não estavam indo embora pra essa conversa. Mesma coisa vale pro Solano Lopes, que matou milhões de pessoas, né? Então, inclusive até saiu barato, o Brasil podia até matar muito mais gente, cara, né? Inclusive tava no direito, porque o Brasil foi invadido, né? Diga-se de passagem, né? Então, o Brasil até foi bastante generoso, até com o Solano Lopes, o que demonstra aí a bondade superior da América portuguesa com relação à América espanhola, né? Mas é isso aí, né, bicho? Então, esse cara é mais um de uma tradição de uma suposta luta anti-imperialista, né? Por que que tá um negócio, né, cara? A questão do nacionalismo é o seguinte, cara. Não adianta, assim, ó, o nacionalismo, cara, tu tem que entender o seguinte, existe um inimigo externo? Existe. Então, existe toda hora países querendo sabotar o seu país, tá? Existe isso, não é a teoria da conspiração, isso existe, né? Agora, também existe o problema que é o seguinte, existe um inimigo interno, né? Existem as pessoas que estão dentro do país tentando sabotar o país e matar as pessoas dentro do país, né? Então, não adianta você dar poder a um inimigo interno pra combater um inimigo externo, né? Isso aqui, ó, esse cara aqui é um inimigo interno do país, né? Ele é muito bom pra ele, ele é muito bom pra casta que ele defende a casta que tá no poder, mas pro povo ele é um inimigo interno do povo, tá? Então, existe essa dinâmica, né? Porque, assim, porque é aquela coisa que eu falei, olha, será que vale a pena, então? Tipo assim, se o antiimperialismo é isso aqui, né? Se o antiimperialismo é isso, né? Vale a pena, então, ou seja, vale a pena o antiimperialismo, cara? Como, penso assim, ó, como estaria a situação da Venezuela se não existisse esse cara aqui? melhor ou pior? Depende do ponto de vista, né? Então, mas, depende da narrativa. Depende da narrativa que você coloca, companheiro. Tá bom? Então, assim, ó, isso eu sempre falo, né, também com relação ao pessoal do nacionalismo, né? Não adianta, cara, você dizer assim, não, porque eu sou um soberanista, não, porque eu sou um antiimperialista, se você põe um psicopata completo no comando do seu país, né? Então, quer dizer, e aí, vale a pena ser antiimperialista, hein? Eu tô te perguntando, vale a pena? Valeu a pena pro povo da Venezuela ser antiimperialista? Botar um novo Solano Lopes no poder? Valeu a pena? Tá bom, meu bom? Então, olha, eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, cara, porque, que nem eu disse, cara, não tem muito o que ser dito, cara, quer dizer, não é isso aí, cara. Não é... É isso aí, meu bom, não tem... Ó, cara, deixa um like, esse vídeo que vai ser curto, porque realmente eu não tenho muito mais que falar não, bicho, tá? É... Deixa um like aí, quem não deixou o like, considere se inscrever no canal aí, considere deixar um like aí pra ajudar na divulgação, e valeu, falou e até a próxima!